Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A epidemia virtual que quase destruiu um jogo. Lá do Bruno Rataki, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de cinema pra vocês verem as reações. Já tem um tempinho que eu não trago um vídeo desse canal, então só bora acompanhar aqui pra ver qual é a epidemia exatamente que aconteceu, que destruiu um certo jogo que eu não sei qual é. Bora ver direitinho e entender essa história aí naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas a poderosa Black Sharks daqui, pra vocês beijarem à vontade e continuem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Jailson Mendes. E o vídeo de hoje é sobre uma história que muitos devem conhecer e muitos não. Jailson Mendes tá diferente, mano. Tá com o cabelo. Eu acho que essa história vai se encaixar bem nessa época de pandemia, porque também é sobre uma pandemia. É uma história que eu acho muito legal. Então, relaxa aí, tira a mão do saco, pega um pacote de batata e vem comigo. Considerado a primeira pandemia virtual da história, eu lhes apresento o Incidente do Sangue Corrompido. Você deixa o sangue tão... O ano é 2005. Seja bem-vindo a World of Warcraft, um MMORPG 3D lançado em 2004, que abrigava cerca de 2 milhões de jogadores na época. Pra quem me acompanha há um tempo, sabe que esse jogo é o amor da minha vida. Por mais que eu não seja jogador hardcore, ele fez parte da minha infância e adolescência. Então, nada mais justo do que eu, como um mero mensageiro, repassar esse conhecimento pra vocês. E antes que você me pergunte... Loctaro Gar, camarada. Tudo começou em 13 de setembro de 2005, quando a Blizzard lançou uma raid chamada Zul Gurubi, que traduzindo pra português significa... Deixa o like no vídeo. Raids são umas morres de nível alto no jogo que vão de 10 a 25 jogadores. E nelas tem vários chefões com mecânicas diferentes. Parece difícil, mas é só você não pisar no fogo que fica tudo bem. Em Zul Gurubi, o chefão final era Hakkar, o Esfola Almas. Um nome bem carinhoso, diga-se de passagem. Esse chefão tinha o poder de drenar a vida dos jogadores e assim ele recuperava a sua vida. Junto com a drenagem, ele dava um debuff, conhecido como... Sangue Corrompido. Que barulho foi esse? O Sangue Corrompido ficava durante um tempo tirando a vida do jogador a cada 2 segundos. E aí, os programadores tiveram a incrível ideia de fazer com que esse debuff passasse pra players e pets que tivessem em volta do infectado. A ideia era que o Sangue Corrompido tivesse feito apenas dentro da área da raid. E até o fim da raid, o debuff já teria passado. Só que por um descuílio na programação, quando um player guardava seu pet, o efeito do Sangue Corrompido no pet não sumia. Ele ficava adormecido no pet até o pet ser invocado novamente. Senhoras e senhores, vocês estão prestes a presenciar o começo da epidemia. Não se sabe até hoje se foi proposital ou não, mas os milhares de players que fizeram a raid quando ela foi lançada, um deles estava com um pet infectado pelo Sangue Corrompido e ele guardou o pet antes do debuff acabar. Depois do fim da raid, esse player estava em uma das cidades principais do jogo. É normal que alguém de nível alto fique parado na cidade só conversando ou observando a movimentação. Em algum momento depois da raid, ele invocou o seu pet infectado e a doença começou a se espalhar. O seu pet foi o paciente zero. As cidades principais do jogo geralmente são bem movimentadas, com um player de nível alto conversando e vendendo item no chat, e um player de nível baixo passando pra pegar quest ou comprar item em NPC. Então não demorou muito pro Sangue Corrompido se espalhar pra cidade toda. E você pode até pensar, ok, mas isso eventualmente passou, o debuff dos players de nível alto acabou, e os players de nível baixo suscitaram longe da cidade. Mas não, meus amigos. Infelizmente não. Assim como players e pets podiam contrair a doença, os NPCs da cidade também podiam. E diferente dos players, eles não podiam ser mortos pelo debuff, fazendo com que eles carregassem o Sangue Corrompido meio que pra sempre. Alguns NPCs como comerciantes e guardas ficam parados em certos pontos da cidade. Já outros NPCs ficam andando de um ponto até outro. O Sangue Corrompido podia tirar bastante vida, mas um player de nível alto conseguiria se manter vivo até o debuff passar. O mesmo era impossível pra um player de nível baixo, que morria em poucos segundos depois de pegar o debuff. E não dá pra descartar também que um player de nível alto conseguia tancar o debuff porque ele durava pouco tempo. Mas quando o efeito não passa pelo fato de todo mundo estar infectado, os níveis altos também se tornam alvos. Ainda mais se não tiverem magia de recuperar vida. Os players nunca tinham presenciado algo assim. A Blizzard ficou sabendo do problema, mas eles nem sabiam por onde começar a resolver. E por conta disso, os players foram obrigados a se adaptar. Porque a maioria não abandonaria o jogo tão facilmente. Chegou a acontecer um debate na época se aquilo tudo era proposital, tipo um evento mundial, ou se era só um bug mesmo. Todos os players começaram a se organizar pra tentar conter a situação. Felizmente, pelo outro mapa muito grande e vasto, os players conseguiram se isolar longe das cidades principais. E muitos players se uniram e se voluntariaram pra tentar melhorar a situação. Alguns healers ficavam recuperando a vida de players até que o efeito passasse nesse player. E outros ficavam de guarda na entrada das cidades pra avisar a galera que não podia entrar na cidade porque os NPCs estavam infectados. E esses voluntários também avisavam viajantes perdidos que não estavam sabendo da situação. E guiavam eles até um lugar seguro, longe do sangue corrompido. Mano? As cidades ficaram lotadas com centenas de cadáveres de players que passaram por lá e infelizmente não conseguiram sair vivo de lá. Ah. Gravações de iniciantes. Incidente, Cat. Mano... Caraca, lá todo mundo morrendo, mano. Nossa, imagina se essa merda acontece na vida real. Cê é louco, bicho. Todos infectados. Caraca. Tu entra na cidade e tu leva a doença junto. Quer dizer, tu fica com a doença junto, melhor dizendo. Vamo lá, galera. No passinho da epidemia. Um, dois, três. Um, dois, três. Boa, galera. É isso aí. No passinho da epidemia. Pô, mano. O que que tá acontecendo aqui? Cara, olha isso, mano. Tá bem que cê é só no jogo, mano. Cê é louco, é? Caraca. Cara, imagina que você é um player nível baixo, que acabou de começar a jogar o jogo. Cê vai pra cidade principal e logo que você chega, você descobre que tá tendo uma epidemia. Meu... Eu tenho certeza que muitos players ficaram aterrorizados com tudo que tava acontecendo. Pelo menos no início. Durante a epidemia surgiram várias zonas seguras no meio das florestas do jogo, onde os players se juntavam pra não ficarem sozinhos no meio de tudo isso. Mas assim como na vida real, no jogo também existem filhos da puta. Desculpa o termo, deixa eu me corrigir. Arrombados. Trolls. Não esses trolls, esses são de boa. Eu tô falando de outro tipo de troll. Enquanto a maioria dos players se organizavam pra conter tudo isso e tentar resolver a situação pra que todos pudessem voltar a jogar e upar normalmente, os trolls se infectavam de propósito e saíam por aí espalhando a doença pra todo mundo. E não só isso, eles iam atrás de player nível baixo só pra infectar o player e poder matar o player. Por pura diversão. Por conta disso as zonas seguras não duraram muito porque eventualmente os trolls descobriram a localização e iam lá só pra infectar todo mundo que tava lá. Os caras eram muito filha da puta, os caras eram muito filha da puta. E ninguém conseguia parar eles porque você não pode atacar um player da sua própria facção, só se você pedir ele em duelo antes. Enquanto tudo isso acontecia no jogo, os programadores estavam tentando encontrar a origem do problema pra poder resolver ele. E nesse meio tempo a Blizzard recebeu muitas reclamações de players que estavam morrendo o tempo todo e ligavam pra lá reclamando, de players que pararam de jogar e provavelmente muitos devem ter até cancelado a assinatura durante essa epidemia. Os programadores não sabiam o que fazer. Não dava pra você remover o debuff de player por player porque era milhares de players e muito menos os pets, que devia ser uma quantidade maior ainda. Eles tiveram que desligar os servidores várias vezes pra fazer pequenas correções na esperança de que fosse resolver o problema. Até que conseguiram achar a solução. Eles se tornaram todos os pets imunes ao debuff do sangue corrompido. Fazendo assim o debuff deixar de existir fora de Zugurubi. 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 E segundo os registros, três servidores sofreram a epidemia. A primeira vez que eu ouvi essa história eu pensei que tinha sido algo que durou um dia, talvez uma semana. Mas eu me enganei, a epidemia durou um mês. Acabando só em 8 de outubro de 2005. Imagina como deve ter sido passar um mês inteiro longe das cidades principais do jogo, vivendo só nas florestas e montanhas longe de tudo. E provavelmente os programadores passaram muitas noites sem dormir direito pensando em como resolver esse problema. E provavelmente ficaram com medo também de acabar dando prejuízo pra Blizzard. Mas no fim ficou tudo bem. E eu acho que dá pra dizer que Hakkar é o vilão mais poderoso de toda a história do WoW. Porque nenhum outro deve ter matado tanta gente assim. Depois que tudo passou e a história ficou conhecida, o acontecimento virou estudo e até modelo pra pesquisas de epidemiologia. E se eu não tô enganado, teve até TCC que fizeram sobre epidemiologia baseado no incidente do sangue corrompido. Com base na transmissão e no comportamento dos players diante da epidemia. Eu até me pergunto se caso o incidente fosse hoje em dia, os players iam se juntar nas entradas nas cidades principais e iam ficar protestando. Falando que é um direito deles poder entrar na cidade principal pra poder vender os itens no chat. E que eles não tem culpa se nível baixo morre fácil. Beleza, depois de uma longa raid, bora vender esses itens aqui. Senhor, você não pode entrar na cidade. Por quê? A cidade está fechada, todos os NPCs estão contaminados com uma doença. Tá, mas eu preciso vender meus itens. Senhor, se você entrar na cidade você vai morrer. Deixa eu entrar, cara, eu preciso vender meus itens. Senhor, se você entrar na cidade você vai morrer. Comunista. Que? Isso aí que você tá fazendo é comunismo. Mas senhor, eu só tô... Deixem a gente vender nossos itens, só queremos vender itens. Deixem nós vendermos nossos itens, deixem nós vendermos nossos itens. Vai, todo mundo comigo, vamos fazer o passinho contra a quarentena. Pois é, seria bem idiota, né? Eu quero ir na lotérica, eu vou na lotérica. Senhor, você não pode entrar na cidade. Mas eu quero ir na lotérica. Não pode, senhor. Mas eu preciso ir na lotérica. Desculpe, senhor, não tenho o que eu fazer. Eu quero jogar bingo. De verdade, não tenho o que eu posso fazer, senhor. Você não pode entrar. E... E... Eu vou visitar o Antenor. Faz tempo que eu não vejo aquele véio. E não preciso ficar apavorado com a história. De forma alguma, a gente pode comparar o incidente do Sonho Corrompido com o Coronga. Não de forma direta, mas talvez envolvendo o comportamento dos players durante a situação. E de verdade, deve ter sido um fenômeno bem incrível de presenciar. E até me restaura um pouco de fé na humanidade, de pensar que assim como no jogo, na vida real também existem mais voluntários e pessoas boas do que trolls. Não esquece disso. E por favor, não distorça nada do que eu disse pra usar em argumento político. Eu tô apenas contando uma história. Eu queria aproveitar esse tempo no final do vídeo pra falar pra vocês se cuidarem nessa pandemia. Não na do sangue corrompido, na do coronga mesmo. Mas que a maioria já esteja ciente de tudo que acontece, não pare de cuidar dos seus próximos e de conscientizar as pessoas ao seu redor. Se você pode ficar em casa, se você tem essa opção, fica. Não fura a quarentena pra ver amigo ou namorado. Se você fizer isso, você vai ser igual aos trolls do WoW. A gente vai conseguir passar por isso. Lokitar, camaradas. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. Se você for novo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. E já que você tá fazendo tudo que eu peço, aproveita e manda esse vídeo pra um amigo também. Isso vai me ajudar bastante. Eu vejo vocês numa próxima. Fiquem bem e... Eu quero ir na lotérica. Eu vou na lotérica. Bom gente, tá aí o Bruno Rataki pra vocês. Trazendo aí sobre uma coisa bem interessante num jogo que pode fazer uma alusão às coisas que aconteceram e acontecem ainda hoje em nossa vida. É interessante, cara. Sempre tem um filho da mãe mesmo pra poder prejudicar a vida dos outros. Cara, isso é impressionante, bicho. Esse jogo aí, sinceramente, eu não sei qual é, tá ligado? Ele falou que é o jogo da vida dele, mas eu particularmente não tenho muita noção de jogos, assim, de mundo aberto. Se eu não me engano, esse daí é um RPG. O único RPG que eu já joguei na minha vida, assim, de forma assim, cara, por muitos anos, foi o Perfect World. Foi na época até que eu trabalhava como telemarketer. Foi lá pra 2007, 2008, mais ou menos até 2009, tá ligado? Eu fiquei jogando esse jogo aí. Pra mim, foi um dos melhores jogos que eu joguei. Bom, na verdade, foi o único jogo de RPG que eu joguei legal sozinho por mim mesmo, porque um amigo me indicou. Mas enfim. Essa parada desse jogo aí é bem interessante, mano. Eu fiquei, assim, curioso porque, poxa, fizeram um TCC sobre isso? Caraca, mas bom. Eu acho que foi baseado sobre o comportamento das pessoas, né? Pelo que eu entendi. De qualquer forma, é bem inusitado. Link do Bruno Ratac vai estar aí na descrição, gente. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos do canal dele, já tem um tempo que a gente não traz aí, tá? Eu vi até alguém ou algumas pessoas pedindo esse vídeo aqui. E eu também quis trazer até pra ver se vocês, de repente, pedem mais vídeo dele, porque os vídeos desse cara aí é muito legal. Ele é gente boa, tá bom? O link dele vai estar na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos dele, deixem nos comentários pra gente ver juntos, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!